Eis aqui uma declaração um pouco ousada. Eu acho que Sete Homens no Destino é um filme muito melhor do que você pensa que ele realmente é, independente se você acha esse filme ruim ou se você já gostava dele. Eu acho que eu posso apontar alguns detalhes que vão te fazer gostar ainda mais dele. Ainda que ele seja, entre aspas, apenas mais uma grande produção hollywoodiana, focada principalmente em cenas de ação e que não possui exatamente personagens super desenvolvidos ou uma história que vai te fazer refletir sobre a vida e o universo. Ele é um excelente filme, ponto. Às vezes tudo que a gente precisa em uma noite quente de verão é ir até o cinema e assistir a um filme divertido e bem feito, onde nós soltamos constantemente um uooooooo com a boca cheia de pipoca sempre que algo legal acontece. Mas Pedro, o que mais pode ser dito de um simples remake de um filme Western dos anos 60 que não carrega em sua narrativa nenhuma espécie de mensagem impactante. Bom, se você puder me ceder 10 minutinhos do seu tempo, eu adoraria compartilhar a minha ideia. Sete Homens e um Destino de Sete Magníficos, dirigido por John Sturges. E esse filme é uma adaptação do filme japonês de 1954, Os Sete Samurais, do lendário diretor Akira Kurosawa. Os Sete Samurais se trata de um grupo de sete samurais, uau, que são contratados pelo povo de uma aldeia para ajudá-los a defender essa aldeia dos ataques de um grupo de bandidos. Agora pegue essa história, substitua o grupo de sete samurais por sete cowboys e troque a aldeia no Japão por um vilarejo mexicano. Pronto, agora você já tem o seu filme perfeito de Velho Oeste. Hollywood sempre gostou de pegar a ideia de filmes orientais e adaptá-las para o cenário ocidental. Outro exemplo disso é o filme Por um Punhado de Dólares, do diretor italiano Sergio Leone, primeiro filme da trilogia do Homem Sem Nome, personagem que consagrou a carreira do ator Clint Eastwood. Esse filme é uma adaptação de Ojinbo, outro filme do diretor Akira Kurosawa. Nele, o samurai renegado vai até uma pequena cidade que sofre com a guerra entre duas gangues rivais, infiltrando-se nas duas gangues e manipulando-as para destruírem a si mesmas. E sim, você acertou. Troque o samurai por Clint Eastwood e o cenário por uma pequena cidade mexicana e você tem por um punhado de dólares. Há quem diga que isso se chama cópia. Pô, tu tá dando uma palestra pra explicar o que é cópia, irmão? Como é que tu chega em mulher? Mas tanto os filmes originais quanto as suas adaptações hollywoodianas são muito interessantes. Mas voltando aos sete homens e um destino de 2016. Eu chamo ele de homenagem porque eu não diria que ele é um remake. Tudo bem que o nome do filme é igual e se trata de sete homens que são contratados para defender uma cidade. E nos créditos nós temos a música tema do filme original. E é aí que eu reforço que esse filme é uma homenagem. Mas as semelhanças acabam aí. Até porque eu diria que esse é muito mais um filme de ação ambientado no velho oeste do que um western propriamente dito. Nesse filme, vemos hollywood fazendo o que sabe fazer de melhor. Dar um show. Já aviso agora que se você ainda não assistiu esse filme e gosta de westerns, você vai amá-lo. E se você não é tão familiarizado com filmes desse gênero, talvez ele seja um bom ponto de partida, já que ele possui excelentes cenas de ação e um ritmo muito mais acelerado do que os de western clássicos. Que geralmente são caracterizados por heróis silenciosos e cenas mais lentas que aumentam o suspense e a tensão para o momento de combate. Além de que o elenco de peso que ele traz, incluindo Denzel Washington, Chris Pratt ou mão da porra, Ethan Hawke e Vincent D'Onofrio não prejudica nem um pouco a qualidade do filme. E na minha pesquisa para esse episódio aqui, eu descobri que Wagner Moura quem iria interpretar o personagem Vesquez, mas acabou não fechando o contrato, pois ele já havia acertado com a Netflix para a segunda temporada de Narcos. Então antes de começarmos a analisar esse filme mais a fundo, vamos falar um pouco sobre o enredo. A pequena cidade de Rose Creek está sendo controlada por Barthello Milbogue, que obriga os moradores a trabalharem em suas minas. Além de fazê-los vender suas terras por um preço baixíssimo. Matthew, um dos residentes de Rose Creek, se impõe contra a Bogue, mas acaba sendo morto pelo mesmo em frente a toda a cidade, deixando o povo ainda mais assustado. Emma, agora viúva de Matthew, indignada com a injustiça e com a morte de seu marido, sai à procura de pessoas que possam ajudá-la a lutar contra a Bogue e seus homens. E esse é aquele momento meio Onze Homens e um Segredo do filme, onde ele fica um tempo apresentando todos os personagens e mostrando como cada um deles acaba entrando para o grupo. O primeiro é Sam Chisham. 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 Sam Chisham. Chisham. Eu não sei pronunciar esse nome. O caçador de recompensas, que é contratado pela senhorita Emma. Ele então compra o cavalo de Faraday, o apostador, e diz que ele só irá quitar a dívida pelo cavalo se o Faraday aceitar o contrato também, meio que forçando-o a participar. Sam promete limpar o nome de Vesquez, o fora da lei, se ele prometer ajudá-los. Ele chama também o Good Night Robichow, o atirador, um velho companheiro de guerra e grande amigo de Sam Chisham, que traz junto com ele Billy, o assassino. Os personagens do Coleita Vermelha e o Jack Horn não têm muitos motivos aparentes para se juntarem ao grupo. Acho que eles não tinham nada melhor para fazer, e aí pensaram... Hum, talvez eu possa simplesmente fazer uma boa ação sem esperar muita coisa em troca. Por que não? Vambora! Uma coisa que eu gosto muito nesse filme é a diversidade do elenco. Eu não quero de forma alguma politizar demais esse filme, mas é legal que os nossos personagens principais representem raças e culturas diferentes. E até mesmo o fato de termos uma personagem feminina como um dos pontos centrais do filme colabora para essa diversidade. Eu diria que ela é um oitavo membro do grupo, até porque ela é líder da parada toda. E é claro que, em um primeiro momento, essas diferenças são motivo para pequenos conflitos entre eles. O primeiro é com o nosso protagonista, quando ele entra em uma cidade e todas as pessoas na rua ficam perplexas ao verem um homem negro andando a cavalo tranquilamente. Lembrando que a escravidão já havia sido abolida nos Estados Unidos, mas mesmo assim as pessoas estranhavam. Em segundo, vem a pequena rixa entre Faraday e Sanchez. A rixa entre eles começa pelo simples fato de Sanchez ser um mexicano. E ela se desenvolve em algo muito competitivo mais pra frente. E por último, mas não menos importante, temos Jack Horn e o índio colheita vermelha. Jack costumava matar nativos americanos para o governo dos Estados Unidos por dinheiro. Então imagina o clima entre esses dois, tipo... Ei, eu sou o responsável por ter matado boa parte do teu povo, mas tamo de boa, né? Mas quando eles passam tempo o suficiente juntos e percebem que, apesar de suas diferenças, eles não possuem nenhum motivo para realmente odiarem uns aos outros. E todas essas rixas bobas deixam de importar. E o fato de todos eles estarem indo para uma batalha da qual provavelmente não sairão vivos, faz com que eles deixem essas diferenças de lado. Todas elas. E é a partir desse ponto que eu quero desenvolver o resto desse vídeo. Mas antes disso, eu gostaria de chamar a atenção rapidamente para as duas cenas de batalha que o filme apresenta. Elas são tão bem feitas em todos os aspectos. A primeira cena de confronto vem logo em seguida do grupo inteiro ser montado. E ela apresenta perfeitamente as personalidades e habilidades específicas de cada um de nossos heróis. Sam Chisholm, enquanto personagem principal, com certeza é o mais foda do grupo. Além de representar uma figura de liderança dentro do bando, sempre se preocupando e protegendo os demais. Como por exemplo neste momento em que ele salva a vida do Faraday. Faraday é um trapaceiro profissional, um oportunista. Então faz bastante sentido vermos ele pegando os inimigos de surpresa. Atirando através do telhado. E eu não sei se eu estou exagerando aqui, mas eu acho que já que ele é um apostador, a sorte acaba sendo uma característica dele também. Porque ele poderia muito bem ter morrido aqui. E aqui. Sanchez é o pistoleiro agressivo, que usa a clássica combinação de dois revólveres. Algo que é muito comum vermos em filmes western. O cara é tão habilidoso com armas que ele não usa só uma. Mas duas. E eu acho que ele sabe o quão legal isso realmente é. Quer dizer, olhem a cara dele. Billy é o assassino especialista em facas, que praticamente dispensa armas de fogo e vai fatiando o inimigo de cada vez. Mostrando que ele consegue ser mais rápido do que uma bala. Colheita Vermelha dispara flechas certeiras enquanto se move com agilidade sobre os telhados. Essa distância que ele mantém dos demais membros do bando, demonstra uma certa independência. Além de que seu silêncio e suas poucas expressões, nos mostram como misterioso ele é. Jack Horne acaba sendo uma espécie de alívio cômico no combate. Pois ao contrário dos outros, seus movimentos não parecem ser nada coreografados. E vemos ele partindo para a porrada franca enquanto recita algumas preces. Mostrando que o personagem possui outra função além de provocar risadas. Mas o mais interessante acaba sendo o Good Night Rubishow. Nós esperávamos que, assim como os outros, ele lutasse e mostrasse qual a sua especialidade. Ou porque ele é digno de estar fazendo parte deste grupo de sete pessoas excepcionais que irão salvar a população de uma cidade. Mas ao invés disso, vemos ele hesitando na hora de atirar e demonstrando claramente medo e nervosismo. Nós não entendemos isso logo de cara, mas o filme explica um pouco mais pra frente que o Rubishow sofre uma espécie de estresse pós-traumático da Guerra Civil Americana. Onde ele matou dezenas de homens. E esse fato vem o assombrando desde então. E eu confesso que eu achei o arco desse personagem muito mais interessante do que eu esperava. Antes de falarmos um pouco sobre a segunda batalha, vou dar um aviso aqui só pra garantir, caso esse seja o primeiro vídeo meu que você está assistindo. Eu costumo debater alguns spoilers também, e acho que como esse filme é relativamente novo, e muitas pessoas podem não ter assistido ainda, vale o aviso. Então assista por sua própria conta e risco. 3, 2, 1... Alerta de spoiler. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a batalha em si, até porque são mais de 20 minutos de ação muito bem executada. O que nos dá a impressão de estarmos assistindo a um filme de guerra, com tantas pessoas e tantos tiros voando de um lado pro outro. Eu quero falar sobre a morte de quatro dos nossos sete personagens. Vamos por ordem. Primeiro temos o Jack Horn, que dedicou a sua vida inteira para matar indígenas e é morto por um. Vale lembrar que ele também era um homem crente, o que torna o momento da sua morte ainda mais tocante. Ele olha para o céu, como se estivesse aceitando a ironia divina de ter sido derrotado justamente por um homem que pertence ao povo que ele caçou a sua vida toda. Roby Show, que havia fugido na noite anterior, retorna heroicamente quando percebem que essas pessoas precisavam dele, deixando todos os seus medos de lado. Todos estão sendo massacrados por uma metralhadora controlada por Bogo e seus homens. Então Roby Show e Billy vão para a torre da igreja, o ponto mais alto da cidade, para dar cobertura para Faraday, que irá tentar destruir a metralhadora. Os dois são atingidos por dezenas de tiros e acabam morrendo. Por mais que a morte deles não seja tão glorificada, ela faz bastante sentido dentro do contexto do filme. Nós sabemos que esses dois já passaram por poucas e boas juntos. Então eu acho digno que eles morram juntos também. E por fim, Faraday. Ah, Faraday. Eu diria que ele é o maior herói desse filme, pois ele se sacrificou para salvar o povo da cidade. Nós não entendemos exatamente como um único homem que nesse ponto já foi baleado algumas vezes e está prestes a morrer, irá parar outros sete homens em uma metralhadora. E então, essa cena. E então, vamos lá. Essa é disparada uma das melhores cenas de morte de um personagem que eu vi em filmes dos últimos anos. O que eu acho mais genial nela é que essa foi a última trapaça da vida do Faraday. Ele se despede fazendo o que sabe fazer de melhor, enganar os outros. Reparem que o filme ainda dá uma dica do que está prestes a acontecer, mostrando o baralho de cartas no bolso de Faraday, o mesmo que ele utilizou em outros momentos do filme. É um detalhe bobo, mas inteligente ao mesmo tempo, porque ele nos diz que Faraday ainda tem uma última carta em sua manga. Agora vamos voltar para o que eu acho que é o principal ponto de Sete Homens no Destino. Muitos filmes carregam um sentido intencional, mas eu sou muito fã do seu oposto, o sentido não intencional, que é quando um filme ou qualquer obra de arte ou entretenimento provoca em você uma percepção ou emoção que não era aquela pretendida pelo seu criador. E beleza, isso é uma opinião completamente pessoal, mas acho que um filme enquanto peça de arte, e até mesmo um filme como esse que não é artístico pode ser considerado como arte. É aberto para todo e qualquer tipo de interpretação. E ele pode ser um filme de Western com muitas cenas de ação, e o propósito dele pode ser apenas divertir quem assiste. Ótimo, nenhum filme tem a obrigação de ser mais do que isso. Mas, pra mim, esse filme se trata de redenção. Boa parte dos nossos heróis possuem passados obscuros, ou simplesmente são pessoas que em qualquer outra história não seriam chamadas de heróis. Nós temos um homem que é assombrado por todas as mortes que ele causou no passado, e que usa das habilidades do seu melhor amigo para ganhar dinheiro. E isso pode não parecer grande coisa em um primeiro momento, mas quando você percebe que ele se aproveita das habilidades do Billy, em duelos que poderiam matá-lo se algo desse errado, bom, não é exatamente o melhor amigo que alguém poderia ter. Nós temos um fora da lei, que possui uma recompensa de 500 dólares sobre a sua cabeça por ter matado um oficial. Nós temos um rastreador que costumava matar nativos americanos por dinheiro. Temos um nativo americano renegado, que por alguma razão traça o seu próprio caminho, e nós nunca descobrimos o que exatamente ele fez para ter sido expulso da sua tribo. Temos um apostador, trapaceiro e mulherinho, que praticamente ganha a vida enganando e usando as pessoas. E Sam Chisholm, nosso protagonista, que pode parecer ser um cara bonzinho dentro da lei, também tem o seu lado obscuro. Pra começar que ele mata por dinheiro. E no final do filme, descobrimos que o principal motivo para ele ter aceitado a oferta da senhorita Emma, era porque ele tinha questões muito pessoais para resolver com o Bogue. Em resumo, vingança. Até mesmo a Emma revela que a sua principal motivação não é exatamente justiça, mas sim vingar a morte de seu marido. E todos eles podem ter motivos que os forçaram a aceitar essa missão impossível. Seja para pagar uma dívida... Para limpar o seu nome de uma recompensa. Ou quem sabe até porque... Ah, não estão fazendo nada aqui mesmo, bora lá matar uns caras. E provavelmente, eles nunca aceitariam participar dessa missão suicida em outras circunstâncias. Mas no final do filme, nenhum deles se importa mais com o que eles tenham a perder. Eles percebem que têm a chance de fazer algo pelo bem maior. Eles percebem que podem salvar a vida da população de uma cidade inteira. Composta por pessoas inocentes e indefesas, que não teriam chance nenhuma contra o Bogue e seus homens, se não fosse pela ajuda desses sete homens e pela iniciativa da Emma de fazer algo a respeito. Eles percebem que precisam colocar suas diferenças de lado. Todas as diferenças. Porque, no final do dia, não importa qual a cor da sua pele, ou de qual cultura você vem. Nós estamos todos do mesmo lado. Não é sobre quem de nós luta melhor, ou sobre quem mais contribui para o grupo. É sobre entendermos que precisamos olhar para o ser humano dentro de cada um, independente de qualquer coisa. Do contrário, todos nós seríamos iguais ao Bogue, que só se importa com terra, lucro, e que simplesmente mata pessoas que discordam dele a sangue frio. É sobre lutarmos juntos, e não uns com os outros. Então, se esse filme possui qualquer tipo de mensagem, por mais sutil ou até mesmo não intencional que ela seja, é sobre ser um bom aliado. Porque, às vezes, a luta não é nossa. E porque, às vezes, nós precisamos dar o nosso máximo apenas para apoiar aqueles que mais precisam da nossa ajuda. E essa se torna uma tarefa muito mais difícil quando você sabe que tem grandes chances de perder essa luta. E, mesmo assim, você luta. Você luta porque sabe que existe um mundo magnífico do outro lado. E, mesmo assim, você sabe que existe um mundo magnífico do outro lado. E aí, pessoal. Muito obrigado por assistirem mais um episódio de Filmes com o Frio. Sete Homens no Destino é um filme muito legal, que eu, sinceramente, acabei gostando muito mais do que imaginava que ia gostar. As regras do YouTube me obrigam a falar isso no final dos vídeos. Então, inscreva-se aqui no canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, e assista aos meus vídeos anteriores, caso você seja novo por aqui. Um grande abraço, e nós nos vemos na próxima.